Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de nós nos encontrar, dia de nós rezarmos ou intensificarmos a nossa oração. Na sua oração, também procure lembrar dos seus familiares, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão desempregados. A você que está chegando agora nesse canal de evangelização, seja bem-vindo. E a você que já acompanha há bastante tempo, mas ainda não é inscrito nesse canal, logo aqui embaixo, clique ali em inscrever-se. É totalmente gratuito e venha fazer parte desta família. Para você receber já, assim que nós publicarmos, clica no sininho. Aí facilita a sua visualização. Muitas pessoas conseguem rezar um dia e outro dia não encontram mais o canal. Então, se você clicar no sininho para receber todas as notificações, você vai poder rezar todos os dias. E aí facilita também para você. Então, vamos pegar a nossa Bíblia. Você pode pegar aí também na sua casa e nós vamos rezar com toda a igreja. O evangelho é retirado de Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o versículo 43. O texto diz assim. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem e uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum. Que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo esse contexto de pandemia há bastante tempo, há pelo menos um ano e meio. E as notícias que mais nós ouvimos é sobre mortes, famílias tristes porque perderam seus queridos. O contexto do evangelho de hoje também é esse contexto. Mas Jesus salienta. Basta ter fé. E você vai dizer, sim, mas eu tenho fé. E mesmo assim eu perdi pessoas queridas da minha família. Existem casos e casos. Nós não podemos generalizar as situações. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Nós precisamos nos voltar a ele, mas precisamos também fazer a nossa parte. Veja, aquela menina, filha de Jairo, ela não tinha salvado a sua vida se o seu pai não tinha feito a parte dele. Essa mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, se ela não tivesse feito a parte dela, ela teria também permanecido com a doença. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Muitas pessoas estão fazendo o que querem. Não se protegem, não se cuidam. Aí contraem uma doença ou transmitem depois para alguém. E aí ficam culpando a Deus porque é que Deus não salvou essa pessoa. Mas o que é que foi feito para que isso fosse evitado? Às vezes nada. E aí muitos inocentes estão perdendo a sua vida por causa da imprudência dos seus familiares ou daquelas pessoas que estão por perto. Olhar para a palavra de Deus e buscar esse convívio com Deus, buscando o fortalecimento da fé, é primeiro fazer a nossa parte. Olha o que Jesus falou àquela mulher que há doze anos estava com hemorragia. Doze anos! Aquela mulher estava desesperada, sangrava o tempo todo. E aí Jesus fala para ela, filha, a tua fé te curou. Esta ação realizada de Jesus na vida dela não é simplesmente uma vontade de Jesus, porque Jesus simplesmente sentiu que uma força saiu dele. Mas quem buscou? Esta ação realizada de Jesus na vida dela. E ela dizia, se ao menos eu conseguir tocar na barra da sua roupa. E ela trazia isso dentro de si com muita fé e com muita força. E eis que ela fica curada. E Jesus diz ainda para ela, vai em paz e fica curada dessa doença. Jesus não quer a doença para a humanidade. Jesus não quer a morte. Jesus quer que nós possamos ter vida de qualidade. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, diz a palavra de Deus. Não é uma vida de sofrimento, é vida com abundância. É alegria de viver, é de estar vivo, é sentir paz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos fazer a nossa parte. Assim acontece com essa filha de Jairo. Ele que era esse chefe da sinagoga. Jesus vai até a casa dele. E ali já estavam todo mundo desesperado, chorando, porque achavam que aquela menina tinha morrido. E ele diz, não, ela não morreu, ela está dormindo. Segura ela pela mão e diz, ali está com o que quer dizer. Filha, levanta-te. Levanta-te, menina. E ela se levantou e começou a andar. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ao longo desse dia, desse domingo, procurar fazer a nossa parte e colocar a nossa família, a nossa vida aos cuidados de Deus. Que Deus possa estar no seu coração, possa estar na sua casa. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.